ok pessoal mais uma aula aí pra vocês e agora dessa vez aqui no cubi 6 eu sempre utilizo cubi 6 pessoal que é bem simples né de mexer e ela é vizinho bom pessoal aula de hoje é é criar sample nós devemos criar os nossos sample né então você quer aprender a criar sample é muito fácil tem várias situações de criação do pessoal então nós devemos procurar mais fácil né não importa qual é a dava que você vai usar aí não importa de onde vamos arrancar esse santo extrair né pode ser do exidrome pode ser até mesmo de uma bateria acústica aqui da sala e depois se você quer sample mixado que é mixar esses santos tons para ficar mais peso antes de colocar no contato ou no bateria 4 bateria 3 aí então vamos aprender a criação eu vou criar aqui umas três pecinhas pessoal porque é muito lento esse processo certo como meu é o cubi 6 eu vou aqui em f5 ó e já vou tá abrindo aqui a linha do sample vamos ver o que é que temos então vamos sample essa caixa eu vou dar dois cliques aqui pessoal e eu acredito que já criou um sample lá já tem dois ó então eu vou dar um multi num aqui e o sample não é nada mais nada menos pessoal de que uma pancada só somente um toque pessoal e então isso aqui no caso em 44 kHz vocês devem fazer isso para não modificar certo aqui como é do 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 cubês mas nós podemos fazer no cubês de qualquer bateria aí ok eu vou aqui na letra p bom pessoal o sample é isso aqui ó então e o sample costuma ser de um compasso a outro como aqui é já é do o próprio cubês ele não chegou de um compasso a outro aqui mas não quer dizer que não vai dar certo se fosse cubês você não precisa editar nada já virou sample então nós já vamos fazer o que aqui nós vamos procurar o melhor som a melhor pancada que a gente dá né eu vou tá salvando isso aqui porque eu só vou fazer três peças pessoas não vai dar tempo eu tenho que abrir o bateria e salvar imune pessoal certo aqui é uma caixa eu vou colocar como caixa mesmo eu abri aqui eu fiz é duas pasta aqui eu abri duas novas pasta para colocar dentro pessoal ela tá aqui no caso eu vou colocar nessa aqui ó caixa já tá nomeado caixa ali salvar o mouse não tá legal pessoal vamos deletar vamos deletar tudo vamos excluir né vamos criar agora o pedal no pedal eu vou vir em f5 então vou dar dois cliques aqui no meio ó de novo criou agora porque eu tô vendo e foi vários ó às vezes o mouse faz isso pessoal então nós vamos excluir os demais como vocês exportar pessoal eu esqueci de de tirar um metrômetro não vai junto lembrando que vocês não deixa cliques aqui pessoal lembrando que vocês não deixa cliques aqui pessoal baixa aí deixem 6db está legal vamos exportar esse pedal parece que a caixa foi com o som do o som do metrômetro ou não eu vou dar a partida pessoal e vocês aí faz o resto bem tranquilo em casa vocês podem fazer vários sample eu tenho muito sample né então já temos a caixa e temos é e temos aqui o pedal né tá em waves já então vamos fazer o seguinte vamos testar somente vamos testar somente com esses dois ver se ficou legal mesmo eu já vou para o bateria 3 vou colocar nele na direita do mouse tá abrindo aqui e isso também serve para o contato viu pessoal então abriu bateria 3 correr aqui contra o tempo pessoal senão não vai dar tempo vamos testar somente com esses dois ver se você quiser adicionar snare agora sim pessoal então vamos botar na sequência aqui arrastar para ficar melhor para o controlador e se vocês quiserem é isso aí vocês vão colocando dentro de uma pasta pessoal quiser aí fazer sua mixagem antes de dar uma melhorada nesse sample né aí então nós vamos deixar aqui ativado pessoal nós vamos gravar aqui vou gravar com o metrômetro agora vou desabilitar aqui agora vou usar a estrela bom aí vocês viram que ficou no tempo ó não tem mistério fazer sample vou desativar aqui o metrômetro bom pessoal o mundo do sample é isso aí então já fizemos aqui o sample no cubês mas vocês poderiam fazer também é abrindo aqui o bateria qualquer bateria vocês queiram aí só isso pessoal só isso então nós vamos fazer isso é agora aqui como é em midi precisa editar né no caso nós vamos ligar o metrômetro para quantizar depois pronto pessoal aqui é só botar no tempo agora é aqui precisa editar porque aqui a linha vocês ficou fora então é o seguinte vamos fechar só esse pedal aqui e nós vamos tá editando com a tesourinha a linha ou desativando isso aqui ó vocês estão editando até a linha eu vou arrastar para o início ó e aqui também precisa exportar né é outra coisa também como é de um compasso a outro tem que aguardar chegar nesse compasso aqui vamos é mais trabalhoso e midi viu pessoal essa aula vai ficar longa demais pelo que eu tô vendo essa altura aqui tá boa não vamos exportar vai virar áudio é o pedal da easy drum o nome então e mono mesmo eu coloquei ali só para identificação então nós vamos de novo abrir o bateria 3 que é o mais rápido o contato é muito lento se eu pudesse eu faria nos dois para vocês verem aí é eu eu estou ampliando né aquilo que foi criado tão fácil e aqui nós vamos adicionar adicionando aqui o bater 3 de novo e vamos estar colocando aquele pedalzinho somente ele aqui já tem vários sempre aqui ó né e isso vocês vão é vai aumentando se vocês acham que ficou diferente não ficou pessoal aqui é questão de volumes aí ó e aí ó a mesma coisa pessoal eu digo metrônica aí ó estrela pronto eu fiz com aquilo ali ativado e aqui vamos quantizar eu tirei o metrômetro bom é assim pessoal que cria sample certo uma pena que não dá para mostrar é aliás não tenho condição de mostrar no contact os samples estão aqui ó o que foi criado agora esse pequenos kitzinho né tanto do cubês como lá da easy drum já passa ampliar no contact vai precisar de duas aulas pessoal mas eu vou fazer parte 1 e parte 2 então nós já vamos vir aqui na chave e eu vou correr aqui quanto tempo o mapa editor aqui nós estamos deixa eu abrir aqui pessoal é fácil pessoal eu vou colocar aqui o pedal não da easy drum vou colocar esse outro aqui que ele tá tá bom legal ele é um pouquinho diferente né mas posso botar o da easy drum também quero dizer que quando chega aqui é e dá uma mudada mas nós jogamos um pouquinho de um pouquinho de reverro vou colocar aqui a caixa bom aqui tá a situação pessoal de poucas peças mas aqui é da easy drum vou ver que é diferente né mas isso é a questão da gente querer fazer uma mixagem uma coisa aí para melhorar mais a situação que é a caixa então é vocês estão vendo aí como é fácil criar sample e esse sobre esse negócio de recurso é aqui temos a librar aqui que é o da easy drum e não estamos com cubês aberto não dá para gravar né mas vocês estão vendo aí não precisamos tá pegando sample de ninguém pessoal é muito fácil certo porque aí tem os direitos autorais né bom até a próxima espero que vocês tenham gostado em breve estarei mostrando mais detalhes